Um complexo de diversão e lazer. Essa é a sede campestre do Cruzeiro, que além de estrutura completa, com piscinas, quadras, oferece também a Escola de Esportes e o projeto de formação de atletas. Criada em 96, a Escola de Esportes é responsável pela iniciação e formação de atletas de alto rendimento. A gente tem uma preocupação muito além de formar atletas. Eu até digo que o nosso lema é o seguinte, é formando cidadãos e garimpando atletas. O que a gente acha muito importante é a gente estar fazendo esse trabalho de formar um cidadão, respeitoso, saber que perde, que ganha. Isso é muito importante. Marco, esse trabalho tem dado certo. Haja vista que a gente tem hoje 22 atletas que saíram aqui da Escola de Esportes, hoje atuando nas categorias de base do Cruzeiro. Exatamente. Nós temos hoje, só para citar a categoria sub-14 e sub-15 da toca, nós temos nove atletas que eram da Escola de Esportes na toca 1 sub-14, sendo que quatro são titulares. No sub-15, nós temos seis atletas, sendo que três são titulares. E, recentemente, nós temos quatro atletas nossos, nascidos no ano 2000, que foram convocados para a Seleção Brasileira. Um nascido em 99 e um agora nascido em 2002, também que foi convocado para a Seleção Brasileira. E tinha ali no cantinho um pai assistindo aqui ao treino. O Silbert, o seu filho tem nove anos, né? E você estava me contando que vocês não são sócios, mas você escolheu a Escola de Esportes do Cruzeiro para colocar o seu filho. Por quê? Sim, detalhe, apesar do entendimento maior que nós temos hoje, a realização dos nossos filhos se torna uma realização nossa. Então, com esse contexto todo, o que eu achei? Ah, por quê? Meu filho escolheu o Cruzeiro por causa da mãe, né? Então, por que não fazer a satisfação do bem-estar da família? E ele veio através da Escola de Esportes, foi aprovado pela Comissão Técnica, né? E está aqui junto aos treinos, junto com os demais garotos. Mas não é só a campestre, não. A Escola de Esportes conta também com a estrutura do Parque Esportivo do Barro Preto. E aqui no Barro Preto, a gente acabou de ver, o pessoal acabou de passar pelo SoSite e já está treinando aqui. Guilherme, explica para a gente a importância desse tipo de experiência, né? Num tipo de campo, no outro, para essas crianças do Sub-11. Essa equipe Sub-11 do Cruzeiro, ela trabalha durante a semana em quatro treinamentos. E o nosso método de trabalho, eles treinam duas vezes por semana no campo reduzido, no caso, o futsal e o futebol SoSite, e duas vezes por semana no treinamento de futebol de campo, né? O campo reduzido é muito importante na nossa maneira de entender que o garoto, ele participa mais do jogo. Ele pensa mais para jogar, ele tem que tomar decisão o tempo todo. O nosso goleiro, ele faz várias defesas durante o jogo. O futsal, na nossa maneira de entender, é importantíssimo. E a gente incentiva muito o garoto a participar do futsal, tá? Para que ele tenha um bom desenvolvimento aí. Inclusive, vários jogadores do futebol brasileiro se destacaram e vieram do futsal. Hoje a gente vê até alguns clubes proibindo o atleta, o aluno de jogar o futsal. Na nossa maneira de entender, na formação do atleta, principalmente nessa faixa etária, dos oito aos treze anos, né? Que a escola do Cruzeiro, ela está trabalhando assim, dessa forma, e a gente entende que é importantíssimo. E à medida que avançam de idade, vão sendo monitorados pelos profissionais da base do Cruzeiro. A gente pediu o Sérgio aqui um espacinho para gravar, ele veio mostrar para a gente o tanto de troféu, a sala não está nem cabendo, quase que não cabe nós dois. Muitos troféus, né? E eles disputam, esses meninos disputam categorias por idade, e é tanto prêmio que não está dando nem onde guardar. É, a gente, graças a Deus, tem conquistado vários tipos, né? Igual eu estou falando com vocês, em Belo Horizonte, em Minas e outros estados. E a gente pretende fazer uma sala de troféu mesmo, de visitar para a torcida ver, até os meninos gostam, né? De ficar vendo a sala assim bacana. E hoje, além da escola de esporte, a gente tem um projeto que é focado em formação de atleta, para futuramente fornecer, quem sabe, possíveis atletas para a toca 1, não é isso? Correto, a gente começa com oito anos, a nossa é a sub-9, sub-10, sub-11, e vamos até o sub-13. A gente vai aprimorando os meninos, competindo, trabalhando para que eles, futuramente, fazem parte da equipe da toca 1. E como é que é feita essa transição em geral? Quando eles chegam ali nessa idade, mais ou menos de 13 para 14 anos, vem o pessoal lá da toca 1, começa a observar possíveis talentos para poder integrar a equipe da toca 1, como é que é? Olha, hoje é feito o sub-13, os treinadores deles acompanham a gente em jogos, treinos. A gente treina toda sexta-feira na toca e joga os nossos mandicampos na toca 1. E nós fizemos também um trabalho do seguinte, é o monitoramento. Cada semana vão seis, sete jogadores do sub-13 para a toca, treinar junto com o sub-14 e, posteriormente, ser avaliados. Legal demais, né, Sérgio? Hoje é legal a gente ter a oportunidade de mostrar para o torcedor o investimento que o clube do tamanho do Cruzeiro tem, não só lazer, como aqui também tem uma área enorme de lazer, para quem quiser se associar, mas o clube investe em crianças que são realmente, essas crianças vão ser o nosso futuro, né? É, com certeza. O clube dá maior apoio para a escola de esportes, temos todo o apoio geral da diretoria do clube, investimento, trabalho, treinamento, eles apoiam bastante. A gente vai deixar aqui na tela os contatos, se você quiser, você que é pai, mãe, quiser colocar, investir aí no seu filho, quem sabe seu filho não vai ser um futuro jogador celeste aí, então a gente vai deixar os contatos para você que quiser saber mais sobre a escola de esportes, entrar em contato com o pessoal aqui no Barro Preto ou na sede Campestre, para ter mais informações e investir então no seu filho, tá bom? Obrigada, Sérgio. Gente, muito obrigado aí, estamos à disposição. É isso, um abraço, tchau.